A série de estudos dessa semana está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o xalão de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, xalão, pelo sangue de Jesus, na unção do Espírito Santo, pedindo a Deus que quebre todo impedimento a nós compreendermos e praticarmos a Palavra de Deus. Queremos frutificar e trazer glória para o Senhor cada vez mais pela graça. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, né? Amém, meus irmãos? Você está ouvindo a Palavra de Deus? Abra a tua Bíblia junto comigo, acompanha. Estamos falando sobre os dois fundamentos. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as práticas, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Está vendo, meus irmãos? Tempestades vêm, o dia mau. A nossa fé é provada, meus irmãos. Nós sabemos que existe um império das trevas que tenta nos derrubar. E se estivermos em Cristo no Espírito, revestidos das armas da luz, conseguiremos vencer vez após vez, viu, meus irmãos? Não porque somos fortes, mas porque nos fortalecemos na força do Senhor. Buscamos direção, unção do Senhor. Neste mundo caído, pessoal, fomos feitos um pouco menores que os anjos. E na nossa condição humana somos vulneráveis. Então, esses ataques, essas tentações, provações e provocações, essas ciladas que o inimigo arma para tentar nos seduzir e contaminar, para abrir brechas e nos destruir, essas coisas só podem ser discernidas e vencidas. Estar sempre andando com Deus, conversando com Deus, desabafando com Deus, olhando para Deus, prestando atenção em Deus, dependendo de Deus, vivendo para a glória de Deus. E sabe, queridos, neste mundo caído, ou essa amizade com o Senhor pela graça é muito importante, essa comunhão, como diz em João 15,2, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Neste mundo caído, preciosos irmãos, nós não podemos, de maneira alguma, vencer sem a presença. A lei, ela estava enferma pela carne. Então, foi preciso que o Espírito, a presença, viesse a habitar em nós. Foi preciso que o Espírito Santo viesse para nos ajudar em nossas fraquezas. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que essa vida teórica, religiosa, de ouvir e concordar, mas não praticar, não produzirá fruto, assim como a fé sem obras é morta. Assim, o homem tendo um monte de sementes guardadas num vidro, não vai germinar, não vai ter colheita. É preciso aprender a transformar em atos proféticos uma fé agressiva, uma fé que realmente vem afetar o mundo espiritual. Se com o teu coração creres, com a tua boca confessar e serás salvo, Romanos 10,9,10, mas não só salvo do inferno, salvo vez após vez. Neste mundo, nós somos salvos das doenças, dívidas, o domínio do pecado, através de uma fé ativa, uma fé do Filho de Deus. Essa dinâmica entre andar com Deus e também ser representante de Deus, cooperador de Deus, saber como falar com Deus, como falar em nome de Deus diante das circunstâncias. Jesus falava com o vento, com a febre, Ele falava com tudo que tinham ouvidos espirituais para obedecer. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E você que está aqui, diga, Senhor, me ensina a obedecer, não a torto e o direito, segundo o que dá na telha, na carne. A obediência no Espírito significa que o Senhor vai nos guiando. João 3,8 diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Não é uma obediência onde você faz o que você acha que deve fazer. Jesus diz, eu só falo o que eu ouço meu Pai dizer, eu só faço o que o Pai me mostra. Então, essa comunhão com Deus é o respaldo. O mundo espiritual é revelado. Não é você fazer o que você acha, servir a Deus do teu jeito, como os filhos de arão que ofereceram fogo estranho. Não, é servir a Deus, cumprindo a agenda dele, com a unção dele, com o conselho dele. É, isso é muito importante. Se Deus escreveu todos os dias sem que nenhum deles houvesse, diz o Salmo 139, Deus tem uma agenda para nós. Não é a gente fazer aquilo que a nossa carne acha por bom. Caminhos que para o homem parecem bom, mas seu fim é morte. Não é fazer o melhor que podemos ou o que achamos ser melhor. Não, é realmente sermos guiados pelo Espírito de Deus. Isso é essencial, meus irmãos. Romanos 8,14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lá em Lucas 24, ele falou, olha, antes de começar o teu ministério, sejam cheios do Espírito Santo. Por que, meus amados irmãos, estar se enchendo do Espírito Santo? Porque nós não sabemos nem como orar, nem como obedecer. Nós precisamos dele para servir ele de forma agradável. Não é como alguém que o patrão chama para pintar o muro e quando o patrão volta ele fala, olha, cortei a paria e a grama, cortei as pontas no jardim. O homem fala assim, não, tá, mas não era isso que eu te pedi. Eu pedi para você pintar o muro. Não pedi para você arrumar o jardim. Então, quer dizer, nós precisamos compreender que para obedecer ao Senhor, ele tem uma agenda. Não é fazer o bem à torta direito, para aqui, para ali, mas sim estarmos tranquilos. O Senhor prometeu nos guiar em toda a verdade, não disse? Ele falou lá em João 16, 13, 14, que ele nos guiaria em toda a verdade. Então, é importante não tentar adivinhar a vontade de Deus, mas crer que ele tem poder para nos fazer sábios e tornar claro o que ele está falando. O pastor de Deus falou com o sonho, eu não entendi. Fica tranquilo. Ele tornará claro esse sonho, se veio dele, na hora certa ele vai tornar claro. Não tente adivinhar ou interpretar na carne. E se não for sonho de Deus, for sonho teu, não tem problema. Coloca na prateleira, deixa lá. É importante compreender que Deus sempre falará de uma maneira clara e nem sempre no início poderá ser claro, mas com o tempo ele vai mostrando e você vai entendendo, porque ele, somente ele, pode nos fazer sábios e compreender o que ele está falando. Deus não apenas é sábio, mas ele é poderoso para nos fazer compreender o que ele quer que nós saibamos. e você creia, Deus é poderoso para me guiar, me motivar, me manter motivado e também me destravar para eu praticar, para eu ir para a ação, quebrar todos os empecilhos, né, irmãos? Desculpas, preguiça, distrações, tudo aquilo que impede nos de sermos frutíferos no reino, produtivos. Que Deus venha realmente, ele que colocou em nós, né, Filipenses 2, 12 e 13, o novo querer efetuar, nos ajudar realmente a ir praticando, né, se formos fiel no pouco, no muito, ele nos coloca e cada um ande conforme aquilo que já alcançou, tudo que não é de fé é pecado, não vamos imitar a fé dos outros ou tentar fazer aquilo que ainda não estamos naquela estatura, vamos respeitar o nosso nível, né, e vamos sendo fiel com a ajuda da graça. Diga a Deus, eu quero ser fiel hoje e ser trasladado para um novo nível, eu quero praticar a sua vontade com a sua ajuda, mas que seja para a tua glória. Não é praticar a vontade de Deus para ser salvo e abençoado, não, meus irmãos, não é para ter mérito diante de Deus, não é para tentar impressionar Deus, Deus só se impressiona com o sangue de Jesus, com a obediência de Cristo. Portanto, as boas obras que nós fazemos têm galardão, mas não têm mérito, não é para tentar nos justificar diante de Deus, isso é muito perigoso. Agora, justificados pelo sangue, as nossas boas obras são feitas com gratidão, com humildade, com amor, não para ter pontos diante de Deus, mas sim sabemos que tem galardão, com certeza, e multiplicação. Deus fica feliz, nós somos salvos para as boas obras, né, é muito importante compreendermos que fomos salvos para isto, mas não somos salvos pelas boas obras, é muito perigoso estamos tentando nos justificar por consagração, boas obras, porque nós somos salvos pela graça através da fé, que é a dependência 100% da obediência de Cristo e agora da ajuda do Espírito Santo à sua direção, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça muitíssimo através dessa série em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.